Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravada é minha match passante Cali, blit, nini, se eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jaca Vão tomar, vai tomar Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravada é minha match passante Cali, blit, nini, se eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jaca Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jaca O crime se exibe o governo na favela, esquece Quem tem mais pode mais e a fila no hospital só cresce Tamo de luto, no país da hipocrisia Eu não me assusto, mas dois favelados brilham E avisa pro sistema que o problema voltou Os negues da favela cresceu e se ele voltou Calam na bala pra ver a coroa melhor Passa a mancha, passa a ver na noite Embaixo do sol derrama no suor Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravada é minha match passante Cali, blit, nini, se eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jaca Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jaca Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravada é minha match passante Cali, blit, nini, se eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jaca Vão tomar, vai tomar, vai tomar Oi, oi, se tu gosta de acessar Então aperte o play e escute A lição Z.O. O mais fica do YouTube Que tu, 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 Obrigado.